Fala galerinha, hoje eu vim ensinar de maneira simples, na verdade eu só vim esclarecer uma dúvida, algum do meu inscrito aí mandou uma dúvida referente a coisa do Google AdSense, ele estava esperando uma remessa que está demorando bastante e ele acredita que não vai receber e ele estava tentando entender como que ele ia conversar com o gerente dele, na verdade a maioria dos gerentes não tem noção de como funciona também o recebimento internacional ainda mais pelo Google AdSense, depois você gerou o código SWIFT, não sei como falar também SWIFT, beleza, gerou, cadastrou sua conta, dê dois detalhes, não pode ser conta, na verdade tem que ser conta pessoal, na verdade conta física, de pessoa física, segundo não pode ser conta poupança fácil, se for conta poupança fácil você não vai receber sua remessa, pode ser conta corrente, que receba valores internacionais, beleza, no caso você vai estar entrando em contato com o seu gerente do seu banco, se você ainda já foi gerado lá no caso no AdSense fala que foi depositado, o liquidado na verdade, mas no seu banco fala que não chegou nenhuma remessa, nada, primeira coisa que você vai perguntar para o seu gerente, no caso você vai avisar que não é um recebimento automático, um débito ou um depósito, na verdade você vai falar para ele que tem que liquidar a ordem, é uma ordem de recebimento, então você fala isso para ele já entende qual esse procedimento que vai ter que fazer dentro do banco lá, no caso do Banco do Brasil, dentro do aplicativo mesmo, você pode fazer isso, do gerenciador de financeiro lá no Banco do Brasil é bem simples, você mesmo desbroqueia, você mesmo liquida né, a sua ordem de recebimento, você vai ligar para o banco, conversar com seu gerente, falar que é um valor internacional, se tem algum, se tem que alterar sua conta, no caso minha primeira remessa que eu gerei foi para a conta poupança fácil, não recebia, aí eu entrei em contato com um banco, depois que eu descobri que não recebi né, falei os detalhes, ele alterou minha conta de conta poupança fácil para, na verdade eu tive que ir ao banco físico mesmo, e levar outros dados para complementar o meu cadastro do poupança né, para melhorar, aí parou de ser, não é mais conta poupança fácil, se tornou outra conta poupança normal, pode ser conta poupança, como chama que elas, tem eu, não sei se na caixa tem conta poupança internacional, mas o melhor mesmo é você utilizar o banco rendimento, ele vai te gerar todos os dados necessários, é para você estar fazendo o cadastro lá do, no site lá da Google Adsense, e você vincula a sua conta, pode ser qualquer conta agora, para você vincular o Google, o Google não é, banco rendimento, você vincula a sua conta para ele estar fazendo depósito, ele vai cobrar a taxa, que é uma das mais baixas aí também no mercado, eu não estou aqui também para divulgar, então, eu só vim trazer essas informações básicas, porque eu sofri bastante também, não encontrei nenhuma informação falando disso, então, se ficou dúvida, você põe isso em situação, o que está ocorrendo aí na descrição, que eu vou estar te auxiliando, beleza?